Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um episódio do nosso Simples da Vida Real. Hoje temos o episódio 4, se não me engano, e vamos fazer um update de como está a obra. Isto tem sido complicado, eles têm estado a trabalhar aqui até muito tarde e, portanto, só dá mesmo para ver ao fim do dia ou eu me sinto à vontade de vocês. Não sei se têm a noção como é que é, tipo, estar a gravar, mas já é estranho gravar no meio da rua, imagina, e, tipo, numa casa com pessoas a trabalharem, é estranho. Então, eu não tenho tido oportunidade durante o dia de vir aqui gravar para vos fazer um update, mas queres-vos fazer um update, houve alguns avanços, não são, tipo, gigantes, mas temos avanços e não queria deixar passar muito tempo e ao fim de semana tem sido complicado porque nos fins de semanas que se passaram têm sido casamentos, trabalhos, cenas variadas e não tem nada. Portanto, estamos aqui no dia de semana, às 9 da noite, mais uma vez, mas, claro, está a ficar cadeiras mais escuras porque o verão está a chegar ao fim, ou devia, pelo menos. Anyways, estamos aqui na entrada da casa, se não viram os outros episódios, vão ver os episódios para trás para perceberem a dinâmica da casa e como é que isto começou tudo o dia, a obra toda, estamos neste momento na entrada, porta de entrada e, em termos de corredor, o que é que temos de avanços desde o último episódio? Já temos as placas metálicas para o teto falso, eles já vão começar a pôr, eles já vão começar a pôr o teto falso mesmo. Na verdade, o único sítio que ainda não tem mesmo o teto falso instalado é aqui. Tudo o resto já tem o teto falso instalado e os braquinhos para os LEDs também. Aqui, no último episódio, esta porta, esta parede, não estava ainda completamente tapada, aquela já estava, esta deste lado já estava, esta também já está dos dois lados. E já temos, tipo, os acabamentos todos, tipo, já está tudo mais lisinho, sabem? Pronto, sempre coisas no chão e eu o que ir, agradável. Se virem ao dia de lado é porque eu estou, assim, ao dia de lado, tipo, o dia inteiro, pelo dia, já sabem, é isso. Aqui já temos o teto falso também e já temos até os acabamentos nos cantos, sabem? Aquelas ceninhas nos cantos e os braquinhos para os LEDs, portanto, aqui vamos ter dois LEDs. O que é que temos mais aqui? Ah, temos aqui, obviamente, o teto falso já mesmo instalado na sala, com os braquinhos também e eles iam começar a instalar. O senhor ligou hoje a perguntar até a cor das luzes e tudo. Nós dissemos luzes mais, tipo, não digo quentes, não amarelas, mas luzes mais, um bocadinho mais quentes, mais neutras, para aqui, para a sala e para a entrada e tudo, nas casas de banho e cozinha, luzes brancas, que vamos preocupar por isso. Já não, está, efetivamente, a janela está a melhor ir isso. Anyway, seguimos aqui, já temos aquela pessoa localha para os LEDs, para pôr aqui em cima da pincela. Também já temos o teto falso na cozinha, com os quatro braquinhos para os LEDs e os acabamentos nos cantos. As portas, as duas, estão fechadas, portanto, esta já estava, agora está mesmo. E aqui deste lado também, já está completamente fechada. Isto fica bem ao meiozinho assim, eu acho. Eu acho. O que é que temos mais aqui? Aqui não temos muito mais. Eles ainda não começaram a pintar aqui, mas já começaram a pintar nos quartos. Hoje vou tornar a casa de banho. A casa de banho é a que tem mais avanços. Embora não apareça, porque está com caixas em cima. Mas a casa de banho, quando eu vos mostrei da última vez, tinha... Em bose? Será? Na última vez, viemos aqui, a casa de banho, que vou pôr a escala lanterna, em bose, embora vocês estejam com o flash, talvez vocês conseguirem ver melhor. Na última vez já tínhamos parede, agora temos parede e chão, portanto, se olharem para aqui, estão a ver o chão. É muito parecido à parede. Eu não vou mexer nisto. Pronto, temos ali a base por baixo, o chuveiro. Isto é novo. Lá que é de chuveiro. I don't know. É o chuveiro? É o chuveiro. Aqui também já temos uma sanita instalada por baixo deste balde. Eu acho que eles meteram isto para proteger, porque eles estiveram a pintar a parede. Sanita! Uau, já se pode fazer necessidade nesta casa. Pronto, temos uma sanita aqui por baixo e já temos o móvel instalado. Sabe o que é que eu tenho a dizer deste móvel? Falta o tampo. O tampo está ali, na verdade. Falta o tampo, os lavatórios e as torneiras e falta, na verdade, o espelho. É a única coisa que falta daqui. Nós vemos agora no fim de semana, portanto, hoje é uma quinta-feira. Nós agora no fim de semana vamos comprar também toalha de elétrica, para esta casa vai ficar fechada. Eu pergunto-me sempre como é que estes móveis se fixam, porque estes móveis não têm peste. Até agora, hoje é quarta, não é quinta? Hoje é quarta. Eu nunca sei a quantas horas. História da minha vida. Anyways, isto está preso à parede, se é mal. Por acaso é uma coisa que eu quero perguntar ao senhor, como é que eles prendem estes móveis? Eu tenho sempre a sensação que eles vão cair. Eles nunca caem, como é óbvio. Mas já temos um móvel. Eu vou confessar, eu estava com medo em relação a este móvel, porque como vê, é um bocadinho grande. Vamos ter, obviamente, um levantório aqui e outro aqui. Eu estava com medo, porque tem muitas pranteleiras. Estava com medo que estivesse demasiado perto da sanita e não abrissem todas. Muito sucesso, não consigo falar. Com muito sucesso. Com muito sucesso. Sabes o que é que é engraçado? É que tu agora estavas a falar dos pés e eu ia dar o comentário muito inteligente de, olha, mas vocês ainda não montaram os pés. Depois eu vou dizer isso. Calem-me porque comembrei. Que não há pés. Que não há pés. Vejam assim. É para explicar que todas as pranteleiras sabem bem. E eu estava com medo que tivéssemos escolhido um móvel, tipo, vai, este aqui. Mas tipo, pelo amor de Deus, não é? Por favor. Por favor, gente. Está tudo ok. Eu estava com medo que o móvel fosse muito largo, porque nós quando fomos comprar, fomos comprar às cegas, nós não vimos propriamente, tipo, este tamanho, para o espaço da cenita. Estou a ficar naquela do tipo, aí, se comprámos um móvel muito grande, primeiro achei que poderia sair da porta e entrávamos e batíamos logo na quina. E eu sou a maior para fazer essas coisas. Eu, tipo, se isto ultrapassasse, tipo, aqui a largura da porta, eu tenho a certeza que se eu viesse a correr, ou vier a correr várias vezes, não é? Porque eu estou sempre atrasada para tudo. É uma uma ideia, tipo, eu ir sempre contra a quina do lavatório do móvel e estar sempre com o nó dos negros permanentes na perna. Isso não vai acontecer porque ele está perfeito, tipo, está perfeito. Primeiro, abre tudo perfeitamente até à cenita. E temos aqui a cena fantástica que é, o móvel acaba mesmo antes da cena da porta. Success! Excelentes para skincare. Estão a ver aqui? Skincare. Caminhas. Não, as tirinhas vem para o meio. Skincare. Produtos de cabelo. Aqui, ah, também vamos comprar agora no Fim de Zona. uns ferrinhos, tipo, pretos, para pôr toalhas. Então vamos pôr um deste lado aqui, toalhinho, e outro deste lado aqui, toalhinha. Juntamente com o toalha elétrica, porque são as coisas que nos faltam. Eles agora, literalmente, só faltam pôr-lhe o tanto disto. Não sei porque é que vão meter, mas, se calhar, porque isto deve estar fixado. Ah, não, não vou mexer. Anyways, a casa bem que está a avançar, it's looking gorgeous, ok? É isto. A porta da casa bem que também já está pintada, está ali no meio. Estão o vento descone na luz. A porta da casa bem que está ali, e já está toda pintada de branco. Pronto, eles também já vão instalar a seguir. Entretanto, os quartos já levaram a primeira de mão. Bem, está muito vindo. Oh my God. Os quartos já levaram todos a primeira de mão de branquinho. Yeeey. Então, pronto, temos aqui o primeiro. Já se é um estúdio, já sabe. Já está todo com a primeira de mão. Claro que ainda se vê por baixo toda uma situação de cores, mas já está pintado de branco. Muito bom. Um segundo. Primeiro já está com o branquinho. Este por acaso, eu não me lembro de falar a cor. Este era azul. Amarelo. Amarelo. Pronto, este... Ah, não, este era o azul, era? Era azul, era. Eu, curiosamente, ficou mais bem pintado. Eu, ficou mais bem pintado. Não sei se este era um durado de baixo de mão, porque estava a parecer de super branco já. Não, este aparelho ainda não. Anyways. Aqui no corredor, pronto, nesta parte, eles não têm ido ao teto de falso, mas nesta parte já meteram. Estão a ver aqui, já está ao teto de falso com o boiquinho para a luz. That's right. Depois aqui no closer, também já temos a primeira de mão. Este é o mais difícil. Este estava todo vermelho, tipo aquele bordão intenso. Então, este, efetivamente, também deste lado está difícil. Eles vão ter que lidar para a mais três de mão. Três de mão. Três de mãos. Aí vem-se. E aí temos o que vai ser o nosso quarto, que também já está a primeira de mão. Este está com o meu segundo, que há a pessoa que está a me ver aqui. A outra casa de bem. Eles já, ainda não começaram a meter a parede, mas acho que vão fazer isso esta semana. Já tiraram um bocado do entúrio que estava no chão, which is great. Então, já fecharam com cimento, já meteram os cantos novos. Estão a ver, ali já vai estar a torneira, que era ali, antes. Portanto, já temos os cantos de água quente e de água fria. Já cimentaram, já picaram, que ele disse que tinha picar, não sei o quê. Falta só picar aqui. E eu acho que, pelo que eu percebi, eles vão arrancar este teto de falso também para todo mundo. Sim, vão. Mas devem ter que picar o chão, não é? Sim. E é isto. Acho que não temos muitos muitos outros. O chão vão ter que picar porque nós compramos de novo. Compramos de novo. E é isto, you guys. O que é que falta agora? Então, nesta semana, estas coisas que acabámos de dizer vão ficar terminadas. Então, a casa de bem grande, tipo, ele deve terminar entre amanhã e depois. Não, amanhã. Hoje é que dia? Hoje é quarta. Hoje é quarta. Oh my god. Ok, até sexta-feira ele acaba a casa de bem grande. That's for sure. As luzes, ele até me ligou hoje, portanto, quando eu, quando viemos agora, achei que as luzes já iam cá estar, porque ele estava a me perguntar a temperatura das luzes, portanto, também deve ficar fechada esta semana. Este teto falso deste corredor é o único que falta, portanto, também deve ficar fechada esta semana. E as pinturas, pelo que eu percebi, as pinturas dos quartos, tipo, a partida deve ficar também esta semana. Agora, nós temos que ir, quando vocês estão a ver este vídeo, no fim de semana, nós vamos comprar finalmente as coisas para a cozinha. Está decidido, é agora. Era suposto que no início de Agosto, as coisas estão a avançar bem, portanto, vamos já comprar. Plato de isso, é início de Agosto. Não, se não, eu acho que vão ver. Não, já está perto da noite de Agosto. É dia 3 de Agosto. É dia 3 de Agosto. É dia 3. É dia 3. Pouco a pouco. Pouco a pouco. É mesmo. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever para ir ao canal. Porquê que eu acho que eu vou odiar este vídeo? Porque eu acho que vou olhar, quando estiver a editar, eu acho que vou olhar para este vídeo e vou me ver tão oleosa que eu vou querer apagar este vídeo e vou dizer Não, temos de gravar no outro dia, no fim de semana. É mesmo. Aceitem a minha luzidade, porque eu também tenho que aceitá-la. Beijo. Tchau. Tchau.